O vaqueiro tem que ter a consciência do que ele representa hoje, não é igual antigamente, né, que você... Às vezes eu tenho grandes amigos, eu não vou citar nomes aqui, mas tenho grandes amigos na vaquejada que eu fiz ao longo do tempo que a gente vai... Tava até no final de semana agora que a gente tocou lá em Lajeiro, na vaquejada, e veio o X1 de lá, só o Pelé da Sela era o que tinha lá, só os top dos top. Mas os vaqueiros agora, eles têm que começar a se conscientizar que eles estão ganhando uma projeção nacional, não é verdade? Estão ganhando uma projeção nacional, eles estão sendo espelhos para crianças, certo? E algo que eu estou preocupado é a forma como eles estão fazendo a vaqueira, não todos, alguns, sabe? O pessoal está correndo de todo jeito, o cara é bom, sabe que já ganhou tudo, está correndo embriagado. Entendeu? Entre outras coisas que eu não vou falar aqui, entendeu? E por quanto tempo a vaquejada foi vítima de preconceito e os vaqueiros foram vítimas de preconceito desse estigma que foi criado entre os vaqueiros, né? Tentaram até acabar, né? Exato. Então se o cara é um atleta, que pra mim o vaqueiro é um atleta, é um atleta da cela, a gente chama assim, né? Ele tem que agora começar a entender que a vaquejada está em outro patamar, ganhou outra projeção, as crianças amam. Eu costumo dizer que pra gostar de vaquejada, você tem que entender de vaquejada. Se você for só olhar a vaquejada em si, eu olhei e você vai achar chato. Mas quando você começa a entender os pormenores da vaquejada, você começa a perceber... Eu já estive nessas duas esferas aí, cara. Hoje eu sou fascinado, velho. É, na verdade, você começa a... Eu estava assistindo o X1, nossa, velho, o cara começa a perceber. Não, não, o fulano queimou, não queimou, não. O boi... Esse boi valeu, não valeu. E além de ver, hoje tem torcida, bicho. Hoje tem torcida pro vaquejada, hoje tem torcida, né, pra... Eu até cito um nome aqui, cara, de um cara que, pra mim, ele é um exemplo de vaquejada e dessa questão aí. É de Ganeto, que foi meu convidado aqui. É de Ganeto, cara. Ele é uma referência. Exemplo, né? Tanto de campeão quanto de postura, né? Ele tem uma postura... Convidado, né? E é uma postura de atleta mesmo, séria. Ele leva a responsabilidade do trabalho, ele leva como um trabalho mesmo. E ele falou aqui, ele disse, cara, em Santa Cruz tem acontecido algo que eu nunca vi na minha vida. Pessoas que nunca foram pra vaquejada atrás de correr vaquejada. Gente que era do Botão Cross atrás da vaquejada. Gente que era do futebol atrás da vaquejada. Atrás da vaquejada. Tá num nível muito massa. O X1 também começou... Porque, assim, a gente gosta do confronto. Na verdade, todo mundo gosta do embate, né? Eu sou melhor do que fulano, a gente gosta disso. X1 é uma boa modalidade. É tanto que a gente espera a vaquejada, né, pra ver a final, né? Não é verdade? É. Enquanto tá ali, fica morno, tá, né? Mas, quando é na final, todo mundo... Na disputa, é bem emocionante. Quando é na disputa, você vê que ali é a emoção. Então, o X1 veio pra inovar e colocar esses vaquejos no local que eles merecem. Gui, tanto que eles lutaram pra chegar... É, de tanto que lutaram pra chegar o parceiro Geraguerra, meu parceiro Carlão, só monstro vaquejado. Geraguerra será o nosso convidado aqui, viu? Ali é o monstro, viu? Eu já tô soltando aqui já o spoiler. Pensa pra ele trazer o Christian Bel, que ele tá na gola de Christian. Eu vi, eu vi ontem, gravaram vários conteúdos lá, né? Assim, eu vou até dar o spoiler aqui, que eu nem devia dar, né? Porque eu até fico aperreado, porque ele tá dizendo quem vai vir. Já sei dar errado e não vem. Mas vai vir, se Deus quiser, que ele tá conversando com a assessoria dele lá. Me procurarem, a gente tá conversando. Pedro Militão esteve aqui? Pedro Militão não foi aqui em Monteiro, mas foi em João Pessoa. Mas foi no podcast Nordestine. Foi um marco grande demais. A gente bateu 500 simultâneos aí. É maravilhoso. Aparo de simultâneos acompanhando a gente. Pedro Militão, o Austin Luiz também, cara. Um grande ser humano também. Outro cara maravilhoso. O Austin é um cara também que é um exemplo na vaquejada, porque... Eu não sei se vocês acompanham o Instagram dele e tudo mais. O Austin vive atrás de eventos de desenvolvimento pessoal, de empreendedores. Cara, o Austin é o coach da vaquejada. É o coach da vaquejada. Pra você ver o patamar que tá chegando na vaquejada. Fica aí, velho. É massa demais isso aí. E aqui, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, vai se concretizar. A gente vai fazer um episódio histórico aqui. com Gera Guerra e Lula Guerra. Nossa. As duas gerações da vaquejada. Cada um contando sua história. Henrique, eu não sei se você tá acompanhando hoje, mas... Vou lhe mandar esse trecho pro Henrique e agora tá intimado. Vai ter que me enxergar. A gente já tinha marcado aí... Teve que desmarcar por conta de agenda mesmo, de correria deles. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, eles vão vir aqui. Se Deus quiser. Mas continuando. Sobre vaquejada, né? A minha preocupação é mais essa. Galera, não tô falando de tomar caixão, que eu bebo. Entendeu? Não dá tanta de promessa, mas vai voltar, se Deus quiser. Muito pouco. Eu bebo, mas é pouco, né? Sou moderado. Mais no show mesmo. Mas na hora de correr, gente. Na hora que é... É o seu momento aí. É a hora do lazer, beleza. É o seu momento ali, você se concentrar. Eu vejo vaqueiro grande aí perdendo pra... Pra vaqueiro semi-amador. Em X1, porque tá embriagado e acha que vai ganhar de todo jeito, entendeu? E ali você construiu uma história, né? Todo mundo tá ali pra ver você fazer, né? Fazer valer. E ali você perde e o pessoal... Pô, mas perdeu, não sabe o que por trás, né? Entendeu? Entendeu? É isso aí que eu peço à galera aí. Meus amigos aí da vaquejada. Vocês estão em outro patamar. Exato. Vocês agora têm uma responsabilidade. Igual a gente cobra de Neymar. Uma responsabilidade. Igual a gente cobra de mestre, de Cristiano Ronaldo no futebol. Porque tem criança que ama vocês. Eu sou apaixonado por vaquejada. E as crianças hoje em dia, né? Tem dois esportes no Nordeste hoje que as crianças crescem junto. É vaquejada e futebol. Antes era só futebol, né? Era. Vaquejada e futebol que tá chegando nas crianças. Graças a Deus. Então, vocês são um exemplo. E vocês podem ter certeza que vai ter um cara aqui pra defender vocês. De unhas e dentes em qualquer lugar que eu for.